A dica de vídeo de hoje é em homenagem ao Transforma E, que foi uma revolução nas escolas públicas do estado da Bahia. Eu tô aqui no Gastão e eu passei aqui nessa árvore, eu gosto de poesia, coisa linda, poesia nas árvores. Como você é diferente, sabe? Quando eu te vi foi diferente, rolou uma química entre a gente, foi mais que corpo, foi a alma. Teu sorriso me encanta, teu olhar me deslumbra, não espero que seja para sempre, só que seja suficiente o nosso tempo de amar. Camila e Souza, que maravilha. Vamos aqui ver outra, rapidinho aqui. Vamos lá? Tempo de ser feliz. Hoje eu não entendo o para sempre. Será que é para a gente? Se não for, eu sigo em frente. Já perdi tanta gente, mas eu sou valente. Quem sabe possa existir um agente, mas não possa precisar ser para sempre. Só o tempo de a gente ser feliz. Camila e Lima. Vamos fazer mais outra aqui pra encerrar. Essa aqui tá no alto. Pó é minha. Que coisa bacana. Pó é minha. Isso aqui são os estudantes da escola que estão fazendo um Transforma. Olha lá, a turma toda aqui, coisa bacana. Vamos ler aqui o pó é minha. Pó é minha. Bacana isso. Li um poema, não entendi nada. Palavras difíceis, ritmo complicado, frases sem nexo. Acabei descobrindo porque eles não gostam de ler. Fábio Calixto. Muito bom. Essa é a nossa dica de hoje. A poesia nas árvores. Maravilha. 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 Obrigado.